Deixa eu entender essa pré-zepada que a produção mandou eu botar uma peruca e um negócio... Cara, vamos... Olha isso aqui. Sabe o que é isso aqui? É aquelas cores de marmita. De marmita. Aí amassaram e fizeram uma... Como é que chama isso? Aureola. Né, aureola? Aureola... Sei lá. Veio. Pegaram um diadema veio e amassaram. Um negócio... Véio. Olha essa produção. Enfim, é... Vamos pra pauta. É, não tem dinheiro. Aí tem que improvisar. É verdade. Você sabia que existe o dia de ser o anjo? Lascou no calendário de quem? De vocês, que vocês inventam, né? Deixa eu ver aqui. Silvana Batalha. É... No calendário das malucas usadas pelo Aureola, só pode. Ó, que legal. E virou pauta. Veja bem o que vira pauta nesse programa. Aliás, qualquer coisa vira pauta nesse programa. Sendo assim, você vai sair por aí para descobrir e desenvolver os poderes divinos que todos temos dentro de nós. Não é mesmo? Ah, agora é hora. Tudo bom. Graças a Deus. Melhor agora. Tá na clube, tá bom demais. O que que eu estou vestindo? Estou vestindo em quê? Hã? Você está com a Aureola sobre a sua cabeça, com um... Como é que chama isso que as mulheres usam? Hã? É... Uma Aureola, uma peruca... As mulheres usam um cara de coisa. Uma peruca. A tua mulher usa peruca? Uma peruca super... A tua mulher usa peruca? Não, não. Alguma mulher que você ficou, usa peruca? Não, não, não. Amigo, vá descendo que certamente tem algum brinde lá embaixo. Essa lusa peruca, ela está usando porque tem algum brinde lá embaixo. Você vai descendo, Jurem, por exemplo. Tem um brinde. Você vai descendo, o cochino lá embaixo. Tem um brinde, tem um brinde de surpresa. Aline, eu tenho uma música que eu fiz de minha autoria. Quem nasceu primeiro, pintou a... Quero ouvir agora. Claro, porque esse programa é um programa que busca... Exato. Tu deixa eu gravar aqui, pai? É, esse programa aqui é um programa para mostrar talentos. Sabia não? Como você. Pessoas que têm talentos incríveis como você. Por favor, então, nos dê o prazer de cantar, de ouvir a sua canção com sua letra. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. E você está procurando talento, você encontrou agora mesmo. Como é, mãe? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Veja, meu amigo, se você adivinha. Mas quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Veja, meu amigo, se você adivinha. Carlos Santana, diretamente do Largo da Paz. Paz, que o mundo está precisando demais. É verdade. Está na clube, está bom demais. Agora é hora. Teu filho é só número um teu. É mesmo. David. Ele é chegado, é? Não, ele não é chegado, é um caba máximo. Também, querida. Eu estou brincando. Hoje eu estou de anjo, anjinho. É, o anjo da guarda. Exatamente, eu sou um anjo. Um anjo da sua vida. Um anjo que entrou para iluminar a sua vida. Que é segundo a minha produção, todos nós temos coisas divinas de anjo. As coisas divinas de anjo, os negócios. Eu mesmo faço coisas de anjo. Ave Maria, foi, viu? Eu sempre achei isso, inclusive. É um cheiro, assim, que sobe, é divino, um cheiro celestial. Uma coisa de anjo mesmo, de bebê, de cor inocente, da inocência da pessoa. Eu sempre me achei. Agora foi a produção com essa ideia, dizer que todos nós temos uma coisa, um anjo dentro de nós. Eu acredito muito nisso, entendeu, Luri? Porque tu não tem cara de Luri. Ih, é, tô ligada. Caciverina não, mulher. Não, pra se ver não, meu cabelo. Ô, mulher, eu gosto. Ah, Jota, eu vou embora, eu tenho o que fazer em casa, não posso nem ter a conversa. Vai fazer o almoço, né, mulher? Vai fazer o almoço, não é almoço. O povo que fica falando errado. Armoço. Abraço com o Flávio Barros. Não, eu dou não. Não gosto de estar com a minha garra com o baixo não, mulher. Todo mundo, se eu fosse dar abraço, hein, Flávio, que todo mundo manda me dar roupa. Toda vez que eu chegar na televisão, ia passar o dia agarrado com o Flávio. Vou até ler de novo aqui pra ver se eu não tô confundindo. Minha pauta de anjo é assim, segundo a produtora. Sendo assim, você vai sair por aí, descobrir e desenvolver. Eu vou desenvolver o quê, bicha? Desenvolver os poderes divinos que todos temos dentro de nós. Eu não sei quais são os poderes divinos que eu tenho dentro de mim. Você sabe os poderes divinos que tem dentro de você, querido? Eu mesmo sei, né, colega, não vou mentir. Tu não me acha um anjo, não? Não, né? Só sou o que caiu do céu. O quê, bicha, hein? O que bicha é essa? Porque de anjo não tem nada. Tem sim, todo mundo sabe. Todo mundo que me acompanha sabe que eu sou um amor de pessoa, um anjo eu sou. É mentira. Maravilhoso. E quem é todo mundo? O a... As pessoas que estão assistindo, né? Além de anjo é gágua. Que tipo de anjo? Um anjo. Sim, que tipo? Que tipo de anjo pra ser um anjo? Não, anjo eu só faço as coisas boas, viu? Só pra você saber. Qual é a coisa boa que tu fez? É, filhou... Muitas coisas. Sim, deixa uma. Já ouviu... Agora mesmo eu dei um conselho ali ao menino, o homem, o rapaz. Mentira. Tipo? É que ele devagar, ele quer se jogar e tal, tal. Não é preciso... 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 Para não ficar triste por essa vida. Entendeu? Cê tá entendendo nada. Vai ali e volta, de óculos escuros, arrasando, só para me mostrar o quanto você arrasa. Porque eu achei a história arrasante. Arrasou. Eu só queria isso, para abrilhantar a minha matéria. Só que bom. Não é preciso... Não é preciso... Obrigada. Entendeu? Com certeza. Porque essas coisas dão super em golpe, dão super certo. Porque é muito chique, é muito babado, é muita cumprida, é muita coisa. Eu sou de anjo, se você não percebeu. Ai... Me salva. Pois é, não. Não quer ser meu guia, não. Não, querida, eu não sou salva-vidas. Eu sou um anjo. Começado, querida. Anjo, eu posso fazer o quê? Hoje em dia é para encontrar um bofe, querida. Tá tão difícil, viu? Sabia, não? A gente pensa que é um bofe, mas é mulher. Como é, mãe? As casadoras, os ajos como, Sônia? Deus me livre, eu tô solteira faz tempo. Se vocês não tiverem entendendo nada, por favor, bota uma legenda aqui. As pessoas em casa entendendo, é não, Sônia, o que tu tá falando. Tu quer saber o quê? Nada, amor. Eu quero saber da sua vida, porque eu sou um anjo. Eu sou um anjo da sua vida. Eu estou aqui para lhe ouvir, para lhe ajudar nas coisas que eu puder ajudar, entendeu? Ó, faz mais, faz mais de vinte anos que estou solteira e pretendo... Ah, porque faz mais de vinte anos que estou dando uma pesada na bichinha. Ah, não, Sônia, e pretendo ficar para sempre. O meu cor de anjo, talvez eu pudesse arrumar um pra passear, Sônia, não quer não. Não, meu filho. Vinte anos que estou dando uma pesada na bichinha. Exatamente, quero não. Quero distância de homem safado. É mesmo, mulher, é mesmo. Obrigado que eu tô com pressa. Tá certo, gato. Para ver tudo a vestada aqui. Só dá para procurar alguma coisa? Não, você aqui deve estar procurando. Não está olhando assim? Eu ia ajudar, né? Porque eu sou um anjo. Eu estou aqui para... Para ajudar. O senhor está calmo? Está tranquilo? Não. Não, eu vim de morena. Eu moro em morena. Eu vou ali na caixa resolver um problema. Sabia não? Então, a gente está aqui para... Porque eu sou... Eu sou um anjo. Na... Na sua vida. Eu estou aqui para resolver o seu problema, viu? Mas qual é o problema? Qual é o problema? Então, qual é o problema? Eu vou ali ver se eu tenho direito ao dinheiro da... Do pisco. Ah... Vai ganhar dentro do pisco. Fala abaixo para o povo não saber que o senhor vai ganhar dinheiro. Vai receber dinheiro. Senão o povo fica de olho no senhor. O que eu quero é alegria no rosto das pessoas. É alegria. Chega de violência. É verdade. Chega de rancor. Chega de... De sabor. Chega de cara feia. Não fique triste. O mundo é bom. A felicidade até existe. Estamos aqui ao vivo. Ao vivo. Quem tem clube tem tudo. Qual é, mãe? Quem tem clube tem tudo. Tá na clube? Tá bom demais.